Quando eu entrei no avião ainda era umas 5 horas da tarde, 5 e meia, e tava tudo claro, tava tudo muito bonito, eu tava enxergando tudo bem normal e tal. E aí o avião decolou, quando o avião decolou, eu pedi pro Espírito Santo, né, eu comecei a admirar o Espírito Santo, comecei a ouvir uma música e tal, e a meditar em Deus. E aí conforme o avião subia, assim, quanto mais ele subia, começou a aparecer um pôr do sol, gente, muito lindo o avião subindo, assim, e cada vez mais parecia que eu ia entrar dentro daquele pôr do sol. E eu comecei a ficar admirada, eu comecei a agradecer muito Jesus, falar, cara, Deus, muito obrigado por isso e tal, comecei a agradecer por toda a minha vida e tudo que ele tem feito por mim. E aquela imagem cada vez mais forte, eu vou mandar pra vocês, eu vou postar aqui no próximo story um pouquinho do que eu vi ontem. Essa foto, eu até postei ela ontem, eu ainda enxergo a cidade ali embaixo, e eu comecei a observar isso, né, eu enxergava tanto o céu quanto a cidade embaixo, mas o que mais tava me chamando atenção era o céu. E aí, enfim, foi falando com Jesus e tal, e a imagem foi mudando, e aí a cidade foi escurecendo, eu já não via mais a cidade, eu só via o céu. Cara, e aí tudo bem, tava muito bonito e tal, eu fiquei olhando praticamente a viagem inteira, só que do nada eu me distraí, eu não sei o que eu fui fazer, tipo, comecei a fazer outras coisas, comecei a mexer no meu celular. E quando eu olhei de novo pra janela, depois de um tempo, a imagem que eu tinha já não era mais do céu. E foi aquela segunda imagem que eu postei pra vocês, que eu vou colocar aqui de novo. E agora, o que tava mais chamando atenção pra mim já não era mais a imagem do céu, era a imagem da cidade, porque tava brilhando mais, tava mais bonito, tava chamando a minha atenção, tava tudo muito iluminado. E nesse momento, quando isso tudo aconteceu, eu olhei pra cidade e o Espírito Santo falou assim comigo, é exatamente assim que acontece, Isadora, é exatamente assim que as pessoas se perdem do foco, porque enquanto você estava olhando pra mim, enquanto você estava prestando atenção no que eu estava fazendo da sua vida, a cidade ainda estava lá, mas ela já não te chamava mais a atenção, você estava olhando pra mim. E conforme você olhava, a cidade foi sumindo, eu fui escurecendo aquilo que não te pertencia mais, porque o seu lugar não era ali embaixo, o seu lugar era lá em cima comigo. Então eu comecei a olhar praquilo, cara, comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo e ele falou pra mim, mas por um momento você se distraiu, por um momento que foi suficiente pra encontrar uma oportunidade de mudar a sua visão, você começou a olhar de novo pra cidade, você começou a desejar de novo a cidade, você começou a ver beleza em algo que eu já tinha desconstruído em você, pra construir algo eterno. Então o Espírito Santo falou assim, por um momento você está enxergando essa cidade toda iluminada e é dessa forma que o inimigo se apresenta pra você. Ele se apresenta de uma forma muito bonita, que chama muita atenção e parece que lá é o lugar pra você, mas quando esse avião pousar e você chegar na cidade de destino, você vai ver que é totalmente diferente a visão que você tem de cima do que está dentro, do que está submerso. Porque quando a gente olha e nós desejamos alguma coisa que é do mundo, sempre parece favorável, sempre parece bonito, sempre parece confortável. Mas quando nós estamos lá dentro é que nós temos noção da realidade que é viver fora de Cristo. A cidade ela não é iluminada, a cidade é cinza, a cidade é cheia de prédios, a cidade tem poluição, a cidade está corrompida. E Jesus não quer que nós venhamos a olhar pra esse lugar, mesmo que ele nos chame atenção, nós precisamos voltar os nossos olhos para o mundo, nós precisamos voltar os nossos olhos a Jesus, porque o lugar que ele tem pra nós é eterno e esse lugar não muda. Peace and love!